Vem comigo aprender a fazer um delicioso bolo de chocolate feito na frigideira em apenas 10 minutinhos já fica pronto, fica super fofinho, macio e eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa receita para fazer esse bolo eu vou utilizar um ovo também vou utilizar 1 quarto da minha xícara de açúcar, açúcar cristal e a xícara que eu estou utilizando como base é a xícara de 250 ml duas colheres de sopa de óleo, uma, duas vou bater com o garfo para misturar primeiro esses três ingredientes depois de dar essa leve misturada eu vou adicionar aqui dentro duas colheres de sopa de achocolatado que também pode ser substituído por chocolate 50% cacau e meia xícara de farinha de trigo também vou adicionar aqui dentro 1 quarto da minha xícara de água água em temperatura ambiente, ou seja, 60 ml de água não se preocupem porque todos os ingredientes que eu estou utilizando para fazer essa receita vão ficar aqui embaixo na descrição do vídeo para ficar mais fácil de vocês copiarem e vamos misturar novamente massa já bem misturada eu vou adicionar agora meu último ingrediente que é uma colher de chá de fermento em pó a textura final da nossa massa vai ficar essa daqui tenho aqui uma frigideira já untada com margarina essa frigideira aqui é de 20 cm despejo toda a massa de bolo se vocês preferirem fazer em uma frigideira um pouquinho menor e mais alta vai ficar melhor porque aí o bolo ele vai crescer mais vai ficar mais alto aqui no fogão eu tenho um segredinho para que o bolo asse não fique queimado no fundo eu pego uma grade do fogão coloco sobre a outra porque aí vai ficar um espacinho um pouco maior entre a chama e a panela ligo o fogo bem baixinho na chama menor que tiver aí no fogão coloco a frigideira tampo e vou deixar isso daqui assando por 10 minutos após esse tempo eu volto para mostrar para vocês então já se passou 10 minutos que o bolo está aqui assando e para a gente saber se ele já está assado eu pego um palitinho de dente e coloco assim no bolo se sair limpinho já está assado para o bolo de chocolate ficar mais gostoso ainda eu fiz uma caldinha de chocolate que vocês podem fazer um brigadeiro mole ou também fazer um outro tipo de cobertura de chocolate eu vou deixar para vocês uma cobertura que eu já ensinei a fazer aqui no canal onde leva apenas dois ingredientes essa cobertura e não vai leite condensado espalho bem por todo o meu bolo também vou adicionar aqui em cima um pouquinho de chocolate granulado também para deixar mais bonito além de bem gostoso o bolo como eu utilizei a minha calda quente eu esperei ela esfriar para cortar para mostrar para vocês a textura do bolo por isso que a textura da calda mudou um pouco porque agora ela está bem fria e já está aqui o nosso bolo de chocolate pessoal super fofinho pronto bem rapidinho como vocês viram não vai no forno então se bater aquela vontade de vocês comerem um bolo de chocolate um doce é só preparar essa receita que eu tenho certeza que vocês vão gostar se você chegou até aqui aproveita para deixar o seu like para ajudar o canal a crescer e eu espero todos vocês no próximo vídeo